Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gobeck. Pessoal, a gente está com a matéria para passar para vocês aí da estrela Betageus que enfraqueceu seu brilho. Isso mesmo. Então, alguns observadores, alguns cientistas afirmam que possivelmente essa estrela pode ter explodido ou ela está com o seu brilho variando. Então, a gente vai ver o que a mídia, o que o pessoal está achando dessa alteração de brilho. Então, a gente vai passar para vocês aí a respeito do que está acontecendo com essa estrela que é visível para todos na constelação de Órion. Depois, a gente vai passar para vocês aí a carta celeste aí para vocês localizar essa estrela que realmente perdeu o seu brilho. Então, pessoal, a estrela Betageus perdeu muito o brilho nos últimos meses. Como está aqui essa imagem do lado, isso fez acreditar que ela pode ter explodido ou ela vinha a explodir, no caso, em uma supernova a qualquer momento. Isso pode ser possível? Pode ser sim. Essas imagens registradas pelo astrofotógrafo Brian Otton mostram a diminuição de brilho da estrela Betageus. Do lado esquerdo, vemos a estrela em fevereiro de 2016. E ao lado direito, Betageus em 31 de dezembro de 2019. Então, gera uma certa especulação em torno dessa estrela e por causa do seu brilho aí que diminuiu. Uns cientistas afirmam que isso é um sinal que ela pode explodir ou se já explodiu. Detalhe também, pessoal, localizada a 642 anos-luz da Terra, Betageus é uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Órion, em cujo centro localiza a conhecida, as Três Marias. Depois a gente vai passar para vocês aí o mapa celeste, aonde que vocês vão visualizar essa estrela e a localização. Então, pessoal, vamos adiante. Então, é classificada como uma supergigante vermelha. A estrela tem um diâmetro estimado em 1,2 bilhões de quilômetros, quase 1.400 vezes o diâmetro do nosso Sol. Além de ter massa 12 vezes maior, no entanto, enquanto o nosso Sol ainda é uma estrela de meia idade, com 4,5 bilhões de anos, Betageus já é uma anciã próxima ao fim da vida, com apenas cerca de 10 milhões de anos. A estrela supergigante, como Betageus, esgota muito rapidamente seu combustível termonuclear, porque ela é uma estrela de neutro, pessoal. E nos momentos finais de sua existência, explodem de forma incrivelmente brilhante, em um evento chamado Supernova. Antes disso, porém, a supergigante diminuiu fortemente seu brilho, exatamente como está acontecendo com a estrela no momento. Com a perda do seu brilho, ela deixou de figurar entre as 10 estrelas mais brilhantes do firmamento, para situar-se agora na posição 21, caindo da magnitude 0,5 para 1,5 em apenas alguns meses. Essa perda de brilho, repetidamente, gerou a mais fantástica teoria. A maioria delas apontando para uma explosão eminente nos próximos anos. Diferente das teorias mirobolantes, o escurecimento atual da Betageus não é incomum, tanto que a estrela é classificada como uma estrela variável. Ela vai mudando seu brilho, né? Ela tem um ciclo, cujo brilho oscila ao longo do seu tempo. O ciclo principal do brilho, o Betageus, é de 5,9 anos. E dentro desse ciclo, há vários outros ciclos menores, muitos deles variáveis. Assim, o enfraquecimento da Betageus pode ter como causa o alinhamento dos vários ciclos. Então, pessoal, vamos ver outras teorias também, né? Enquanto a teoria dos ciclos talvez expliquem parte do enfraquecimento da Betageus, alguns astrônomos também sugerem que essa mudança de brilho pode ser devido a algum tipo de erupção de gás ou poeira que causariam mudanças no brilho da superfície da estrela. Esse é outro motivo, né? Outra teoria que os cientistas estão achando que pode ser. Então, pessoal, passando aqui para vocês aí a carta celeste, para vocês observarem aí a localização aí também da estrela Betageus, né? Que é aqui na constelação de Órion, né? Para vocês terem uma ideia, aqui são as Três Marias. As Três Marias, Betageus está aqui embaixo. E mais aqui em cima aqui está a nebulosa de Órion aqui. Que é para mim a nebulosa mais bonita no céu. Para mim a nebulosa de Órion. E aqui está a Rígion, que é a estrela agora que está na constelação de Órion, que é a mais brilhante, né? Porque a Betageus realmente diminuiu o seu brilho. Então, pessoal, isso aí para vocês localizarem aí, tá? A noite, né? Tendo um tempo bonito aí, vocês... Um céu bonito aí. Vocês conseguem, então, ver essa estrela Betageus que está na constelação de Órion. Então, pessoal, aqui está outra foto. Pessoal, então, aqui está outra foto, né? Detalhe aí da constelação de Órion, né? Como vocês verem no céu. Aqui a estrela brilhante, a Betageus, né? Que agora está com o seu brilho aqui variável, no caso, né? Está mais que diminuiu o seu brilho. E aqui está a Rígion, que é uma estrela também que agora é a estrela mais brilhante aqui da constelação de Órion. E aqui está a nebulosa aqui de Órion. Aqui, ó. Aqui, as três marias, pessoal. Então, dando seguimento aí. Além disso, pessoal, na história, a observação de supernovas, não há procedentes para que o fim da vida de uma estrela supergigante seja procedido por um escurecimento de seu brilho. Isso nunca foi observado diretamente, embora não possa ser descartado. Vale lembrar também que a previsão de supernovas não é uma ciência exata, sem erros. Por isso, não se pode afirmar que a estrela Betageus não explodirá amanhã. Embora isso seja bastante improvável, para ser mais preciso, a explosão pode ter até mesmo já ter acontecido há 642 anos. E sua luz pode estar preste a chegar aqui na Terra. Então, pessoal, o pessoal está perguntando o que acontecerá conosco quando a Betageus explodir. Normalmente, pessoal, como ela está há muitos anos, muito longe da Terra, a possibilidade dela de acontecer é nada. A Terra não vai ser afetada. Embora a Betageus esteja próxima em termos astronômicos, não está perto do suficiente para que a explosão afete a vida na Terra. Os astrônomos calculam que serão necessários cerca de 6 milhões de anos para que a onda de choque e quaisquer detritos frios dispersos chegam até o nosso sistema solar. E, ainda assim, a bolha protetora do nosso Sol nos protegerá dos pedaços estelares que respingarem por aqui. Então, pessoal, para finalizar este vídeo, com a luz desta estrela demora cerca de 600 anos para alcançar, a verdade estamos observando como a estrela era há 600 anos atrás. Se a sua explosão for observada em breve em nosso céu, isso significa que a estrela explodiu em algum momento durante a Idade Média Europeia. A luz de sua explosão está chegando à Terra apenas agora. Isso também, não só essa estrela que está chegando ao fim, mas outras estrelas também podem acontecer o mesmo fim, desaparecerem. Isso aí é provável, gente. Então, não é só essa estrela que está acontecendo isso agora. Então, outras estrelas também vão seguir a mesma situação. E outra coisa também, pessoal, a maioria das estrelas também no futuro, no futuro também, essas estrelas também eu acho que nem existem mais. Elas vão se apagando também. Então, não só essa estrela Beta Gils, mas como outras estrelas estão na mesma situação. Então, muitas estrelas também vão deixar de ser visíveis. Pessoal, chegamos mais a um fim aí de mais um vídeo. Espero que tenha gostado, claro. A gente pegou algumas informações aí, o que está rolando aí na mídia. E se tiver outras informações, a gente vai acabando passando aí para vocês, gente. Então, eu peço que vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem, curtam nossos vídeos aí, gente. Obrigado e até a próxima aí. Valeu, gente. Obrigado.